É minha gente, o Final Combat terminou nesse último fim de semana e nós já estávamos aqui ansiosos pelo lançamento da Farrow que eles disseram pra gente que seria lançada no final desse mês de junho, inclusive fizemos vídeo aqui no canal alguns dias atrás falando sobre isso né, que ela deveria chegar muito provavelmente no dia 25 que daria numa terça-feira da última semana, que é quando eles normalmente fazem as atualizações do Mortal Kombat pra nós, trazendo personagens, nova temporada do Invasões, inclusive pets de balanceamento mais robustos. Só que recentemente, ou melhor, hoje né, nesta segunda-feira, o perfil oficial do Mortal Kombat jogou um balde de água fria nos fãs aí porque sim, eles adiaram a Farrow e ao mesmo tempo já confirmaram a data de lançamento do Takeda pro período lá que nós já havíamos conversado aqui no canal também, que já estava óbvio na verdade né, conforme os dias lá pro encerramento dessa temporada que está em vigor, vamos dizer assim. Então, vou mostrar pra vocês aqui os posts, nós vamos conversar um pouquinho acerca disso e tudo mais e trazer alguns pontos aqui interessantes também com relação a isso. Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um vídeo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte a nossa cobertura do game por aqui, você já está ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o biolo.net que está aqui embaixo no comentário fixado. E confiram também o vídeo que publicamos mais cedo hoje aqui no canal com 15 minutos de puro gameplay em 4K de Black Myth Wukong. Uma das maiores promessas desse ano de 2024 que chega aí no dia 20 de agosto. Está aqui embaixo no comentário fixado também, assistam lá que vocês não vão se arrepender que o jogo está muito insano. Beleza pessoal? Então vamos lá minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui pro tweet oficial do perfil do Mortal Kombat 1 aqui no shooter, né? Onde eles estão dizendo o seguinte, já está aqui na tela pra vocês, ó. Antes de podermos lançar Pharah como nosso próximo Cameo Fighter, precisamos de um pouco mais de tempo para garantir que ela possa ajudar com o melhor de suas habilidades. Ou seja, com essa publicação aqui, eles não só adiaram a Pharah, mas também confirmaram a data de lançamento do Takeda, que já estava bem óbvio, como eu disse no início do vídeo, né? A gente conversou sobre isso há um tempo atrás aqui no canal também. Mas assim, meus amigos, já falando aqui logo de cara e tal, eu achei isso ao mesmo tempo bom e ao mesmo tempo ruim. Por quê? Nós iríamos receber a personagem na semana que vem, pra gente poder ter um novo boneco aí, pra gente poder treinar ali, ver como é que funciona o gameplay dela com outros personagens, já que ela é um lutador de parceria e tudo mais. E, obviamente, um conteúdo novo, querendo ou não, né? Chegou o Homelander já há algum tempo, e aí, como eles sempre estão fazendo em cada uma das temporadas, passado algumas semanas, eles lançam o Cameo Fighter pra nós como uma espécie de novo conteúdo, né? Só que não vai acontecer com a Pharah. Aí o ponto que a gente estava até conversando no nosso grupo de subs a respeito disso é o seguinte, a gente vai ficar um bom tempo aí, basicamente 30 e poucos dias, sem nenhum tipo de conteúdo novo pro jogo? Pois é, é isso que vai acontecer, porque assim, levando em conta o que tá rolando ainda nessa temporada do Reptile, nós só temos o quê? Batalha Titã por vir, que vai chegar apenas mais pro final da temporada, inclusive a gente vai ter um vídeo falando sobre isso ainda, mostrando qual vai ser a Batalha Titã, levantando aqui alguns pontos relacionados a essa data de disponibilização dessa batalha, né? Pra algumas pessoas aí até pegarem a sua platina do MK1, eu vi alguns inscritos, inclusive, aqui no canal, perguntando quando ela chegaria e tudo mais. Mas é isso que nós vamos ter de novidade, vamos dizer assim, né? Nessa temporada da Batalha Titã, que não é algo tipo, uau, não é a mesma coisa de um boneco novo que chega aqui pra gente poder experimentar. Então assim, embora eu entenda e eu até acho bom eles deixarem um pouco mais pra frente, porque aí o personagem, acredito eu, espero eu, né? Chegue sem nenhum tipo de problema, como o Homelander chegou cheio de bug, com infinito e tudo mais aí, né? Espero que esse tempo a mais que eles vão trabalhar com a Farrah, ela já chegue redondinha, pra que não tenhamos nenhum tipo de situação zoada com a personagem. Mas aí, cara, outra coisa que nós estávamos comentando lá no grupo de subs e que o Renanzão, inclusive, né? O Renan Ferraz, grande amigo aí, que participa aqui nos vídeos no grupo de subs e tudo mais, levantou, e é um ponto a se pensar, é justamente com relação às skins clássicas dos filmes, né? Porque eles mostraram pra gente aquela skin do Scorpion de 95, há um bom tempo atrás, antes mesmo dessa temporada 6 começar, e depois não se falou mais disso, né? O Ed Boon mostrou, inclusive, essa skin do Scorpion de 95 junto com a Farrah, não falou nada com relação à data de lançamento, a gente esperou nessa temporada 6 e ele não chegou. Então, assim, uma coisa que estávamos pensando, tá? É que, de repente, eles poderiam trazer essa skin de 95 do Scorpion, do filme de 95, como um conteúdo adicional pra essa temporada, junto com outras skins de filme, talvez. Obviamente, cara, isso não é a mesma coisa do que um boneco, mas a gente tava levantando algumas hipóteses ali de coisas diferentes que eles poderiam trazer ainda nessa temporada, pra não ficar esse grande hiato sem nenhum tipo de coisa nova pra gente poder experimentar ali dentro do game, entende? Eu, particularmente, acho que eles vão dar uma segurada nessa skin do Scorpion, entre outras de filmes aí que eles queiram trazer, pra temporada 7, que aí chegando ali Takeda, Farrah e tudo, eles já trazem as novas skins também, porque nessa temporada nós tivemos aí Milena, Kitana e Reptile do Plano Terreno, aqueles trajes diferenciados lá, que nós já mostramos aqui no canal, inclusive, né? Mas, um outro ponto que vale a pena mencionar aqui também, pessoal, espero eu, é que nesse período aí, em que aguardamos a Farrah chegar junto com o Takeda e tudo mais, eles já tragam um grande patch de balanceamento pra nós, porque lá no Combat Cast, vocês se lembram muito bem, o Tyler comentou que eles não trariam muitos balanceamentos em termos de personagens, por conta da chegada do Final Combat, coisa que não aconteceu exatamente como eles disseram, porque no dia seguinte eles já alteraram aquele nerf do Cyrix, e ele voltou lá do jeito que ele tava antes e tudo mais, pois é, né? E aí depois eles publicaram mais uma mensagem lá no Twitter, dizendo que eles iriam manter o Cyrix assim, mas depois do Final Combat, trariam ajustes pra ele, e agora é o momento de aguardar aí, espero eu, muito em breve, que eles tragam sim um patch de balanceamento robusto pros personagens, inclusive com ajustes pro nosso querido Cyrix. E falando sobre esse patch, meus amigos, eles fizeram uma publicação aqui no momento que eu estava fazendo a gravação desse vídeo, no perfil oficial do Mortal Kombat e tudo mais, falando que o servidor vai entrar em manutenção amanhã, e eles vão trazer algumas correções pra nós, vou até trocar a tela aqui pra poder mostrar pra vocês, ó, eles disseram o seguinte, na terça-feira, 18 de junho, MK1 começará a sua manutenção às 6 a.m. PT, que convertido aqui pro horário de Brasília dá 10 horas da manhã, enquanto trabalhamos na correção de vários problemas, incluindo aqueles que afetam o Homelander. Fique ligado nessa postagem para mais atualizações. Ou seja, eles já avisaram aqui pra gente que teremos um patch com correções amanhã, principalmente pro nosso querido Homelander, que chegou cheio de bug, como eu mencionei aqui no vídeo anteriormente, e também com um infinito ali que é chato pra caramba. No entanto, uma coisa que me chamou a atenção nessa mensagem aqui é, pelo visto, eles não trarão um patch robusto de balanceamento ainda pra todos os personagens, e a gente vai conversar sobre isso em um outro vídeo aí, muito em breve, porque eu acredito, pessoal, que nesse período aí, enquanto aguardamos a chegada da Pharah com o Takeda, eles possam trazer no meio do caminho aí, esse patch de balanceamento, poder dar aquela mudada bruta no meta do game, pelo amor de Deus, porque vocês viram no Final Combat, no top 8 ali, que tinha uma chuva de Peacemakers, Johnny Cages e principalmente Camelho. Então eles precisam, de fato, mexer no jogo nesse aspecto, pra poder dar uma diversificada ali nos personagens, tanto os principais quanto os Camel Fighters. Então, vamos aguardar aí pacientemente com relação a essa manutenção. Quando ela terminar, eu vou trazer as informações pra vocês aqui do que eles mudaram e tudo, junto com a atualização da lojinha que vai acontecer nessa terça-feira também. Então, fiquem ligados aqui no canal, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, galera. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam do adiamento da Pharah, a confirmação do lançamento do Takeda, a data do personagem, e o que vocês esperam dessas manutenções que vão ocorrer aí nos próximos dias, começando com essa de 18 de junho, já amanhã. Eu vou dar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos!